Raiva. Vamos trabalhar a raiva? Diferente do que a maioria das pessoas pode pensar, a raiva é um sentimento muito positivo, se você usá-la a seu favor. Então vamos aprender a transformar a raiva a nosso favor. Porque se você não trabalhar a raiva a seu favor, ela vai virar contra você. E aí é muito ruim, porque ela vai se transformar em ressentimento ou em vingança. E esses dois sentimentos não vão te levar a lugar nenhum. Então vamos aprender a trabalhar a raiva ao nosso favor. Em primeiro lugar, pensa. Por que é que você está com raiva? Porque às vezes a gente está com raiva e não sabe por que é. Para e pensa. Eu estou com muita raiva, mas de quem? Ou de alguma situação? E por quê? Eu estou com raiva dessa pessoa, porque essa pessoa falou comigo do jeito que eu não queria que ela falasse. Legal. Então você sabe muito bem. Dois, que às vezes é o mais difícil de fazer. Qual a sua parte nessa raiva? Onde é que você deixou que essa pessoa falasse assim com você? Onde é que você não colocou barreira ou não colocou seu limite? Tudo tem uma parte que é a nossa responsabilidade. Pode ser 99 do outro, mas uma é sua. Então pare e pensa. Onde é que eu não coloquei os meus limites? E três, que é o mais importante e o mais legal para trabalhar. O que é que você tem que desenvolver em você para que isso não aconteça mais? Então agora vamos aproveitar o que a gente aprendeu e vamos usar com essa pessoa que nos deixou com raiva? É o seguinte. Aquele dia, quando você discutiu comigo, eu não gostei do modo como você falou. A próxima vez que você for conversar comigo, eu não gostaria que isso se repetisse. Foi claro? E eu te garanto que essa pessoa não vai mais fazer você ficar com raiva nessa situação. Você se colocou e usou seus limites. Você usou sua raiva a seu favor. Use sua raiva a seu favor e cresça. Se você quer ter, manter ou atrair um grande amor, eu tenho um convite para você. Eu fiz uma aula mostrando quais são os bloqueios que impedem que isso aconteça. E no final da aula, eu dou a oportunidade para você participar do meu curso Permita que ele se apaixone por você. Em algum lugar nessa tela ou mesmo no link abaixo, clique para assistir a minha aula. Um grande abraço! E no final da aula, eu não gostei do meu curso.